Muito bem, é um prazer estar aqui, essa é a segunda palestra do 21º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e eu tenho o prazer de estar aqui com o doutor Agostinho Linhares, que falará sobre o tema, a UIT e o funcionamento da regulação de telecomunicações em âmbito internacional, o papel do Brasil. E como verão da sua biografia, não há pessoa mais indicada para esse fim do que o do doutor Agostinho. Desculpe, apenas estava verificando a questão do microfone, mas o doutor Agostinho Linhares, ele é diretor executivo do Instituto de Pesquisa para Economia Digital, IP Digital, com mais de, IP Digital, desculpe, com mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, ele é graduado em engenharia elétrica e possui mestrado e doutorado em telecomunicações, ocupou posições estratégicas na Anatel, incluindo cargos com gerente de espectro e órbita e rádio difusão, superintendente interino e assessor da diretoria. Ele tem atuação como chefe da delegação brasileira nas Conferências Mundiais de Rádio Comunicação de 2015 e 2019, é vice-presidente da Assembleia de Rádio Comunicações em 2019, vice-presidente do PCC2 da Comissão Interamericana de Telecomunicações. Também atuou como assessor do Secretário Nacional de Telecomunicações e como coordenador geral de acompanhamento regulatório de telecomunicações. Foi membro do Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira entre 2022 e 2023 e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Regulamentação de Rádio, o Radio Regulations Board, na União Internacional de Telecomunicações. Então, sem mais delongas, agradecendo novamente a gentileza da sua presença, eu passo a palavra ao doutor Agostinho Linhares para a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Márcio. É uma grande satisfação poder compartilhar com vocês um pouco do trabalho que a gente executou e ainda executa pelo Brasil. E acho que essa transferência de conhecimento é sempre importante, até porque, posteriormente, uma coisa que a gente sempre coloca é a importância de renovação do ciclo. A gente vê nas próprias reuniões da UIT, o pessoal que já está com 20, 30, 40 anos, às vezes a renovação não é tão constante. É algo importante trazer mais gente para essa discussão do âmbito da União Internacional de Telecomunicações, em especial na parte de rádio e comunicações, porque o que ocorre lá na UIT vai ser refletido no Brasil em questão de pouco tempo, como a gente vai mostrar aqui também. Então, na realidade, lá na UIT a gente discute muito do futuro das rádio e comunicações. Enquanto quando a gente trata do espectro aqui no Brasil, tem todos os aspectos de passado, do presente e futuro, mas efetivamente lá na UIT, principalmente as questões de futuro. Então, dito isso, eu vou compartilhar a minha tela para começar a apresentação. Estão vendo a tela cheia? Sim, estamos. Ótimo. Então, o nosso foco vai ser sobre a UIT e a dinâmica das conferências comuniárias de rádio e comunicação, desde a preparação até durante, o que reclete muito da própria dinâmica das comissões de estudo e todo o planejamento que ocorre na UIT também. Então, já indo direto ao assunto, vamos falar um pouco da estrutura da UIT. A UIT, ela possui três birôs, são três setores. O de rádio e comunicações, que é o UITR. O de padronização, que é o Standardization, que inclusive terminou muito recentemente a conferência deles, que é a WTSA. E o setor de desenvolvimento, que é a UITD. Então, a UIT, que é a agência especializada da ONU em tecnologia de informação e comunicação, que já tem 165 anos. Ela foi fundada em 1865. Na época, era a União Internacional de Telegrafia ou algo similar à tradução. Ela evoluiu para a União Internacional de Telecomunicações. entrou junto às Nações Unidas. Então, tudo que nós temos de aprovação, a UIT, ela tem a Constituição, tem uma convenção, são tratados internacionais. E, como a gente vai mostrar mais à frente, valem como líderes do Brasil. Constituição, convenção, o IPR, que é o International Telecommunications Regulation, e a própria Radio Regulation do setor de rádio. Isso faz parte do tratado. Então, o que nós temos na União Internacional de Telecomunicações? A cada ano, ela executa uma grande conferência. Então, por exemplo, em 2022, tivemos a conferência de Plane Potenciários, que a gente chama de Plane Pot, a PP. E a Plane Pot foi em 2022. Em 2023, foi a Conferência Mundial de Rádio e Comunicações. Em 2024, como eu comentei, terminou há pouco tempo. A WTCA, que é a Assembleia Mundial de Padronização de Telecomunicações. No ano que vem, nós vamos ter a WTDC, que é o setor de desenvolvimento. E depois o ciclo recomeça. São quatro grandes conferências, cada ano um desses eventos. Olhando aqui a parte da UITR, nós temos a WRC, que ocorre na sequência da Assembleia de Rádio e Comunicações. A Assembleia de Rádio e Comunicações trata basicamente da definição dos presidentes, dos grupos de estudos e o método de trabalho dentro de cada estudo. Nós temos o Rádio e Comunicações Board, que eu faço parte. O RAG, que é um grupo consultivo que apoia as reuniões das comissões de estudos entre a Júlia de Comunicações Assembly. E temos as próprias comissões de estudos, os Stead Groups. No âmbito da UITR, são seis Stead Groups. O Brasil é presidente do grupo de D, Rádio e Difusão. Foi eleito na última Assembleia de Rádio e Comunicações. E é a primeira vez que nós temos um presidente de Stead Groups. E daqui, dando enfoque na parte do Radio Regulations Board, o que nós fazemos no Board? Tem até os amigos que brincam. Ah, não, é o STF lá da UITR. Acho que está bem distante disso. Porque a gente não tem um poder de enforcement muito grande. Mas o Radio Regulations Board, ele aprova o Rules of Procedure, as regras de procedimento. Que é basicamente um livro que indica como deve ser interpretado algumas partes do Radio Regulations que não estão muito claras. Então, é um passo a passo que serve para os países, mas principalmente para o Biro de Rádio e Comunicações. Lá para o escritório identificar como proceder em diversos dos comandos que existem no Radio Regulations. Então, nós aprovamos o Rules of Procedure. Nós recebemos também, digamos, relações contra decisões do Biro, caso uma administração não concorde. Casos de interferência que o Biro não tenha resolvido. Ou casos que o Biro não conseguiu resolver por alguma falha ou por falta de definição do Radio Regulations. Ele encaminha para o RRB para que a gente proponha uma solução para aqueles casos. E, posteriormente, venha a ser incluído na própria regras de procedimento. Então, avançando, o contexto das conferências mundiais de rádio e comunicação. Então, o mercado de telecomunicações, ele corresponde a aproximadamente 3, 4% do PIB de um país. Então, é um setor muito trilionário que a gente imagina o mundo todo. E esses números, mais ou menos, que se repetem nos demais países. A WRC é o principal evento de rádio e comunicações no mundo. As decisões criam as condições técnicas e regulatórias para viabilizar a operação livre de interferências prejudiciais. Esse é um ponto importante, porque as discussões na WRC são predominantemente técnicas. E o que a gente vê? O Radio Regulations, que faz parte do tratado, ele é refletido nos países. Então, muito do que nós temos no âmbito da Anatel, seja no regulamento de uso do espectro aprovado pela resolução 671, seja no plano de atribuição, distribuição e destinação de faixas e frequências com o PDFF, eles refletem diversos aspectos que estão no Radio Regulations. E a própria LGT, quando trata da parte de espectro, a espectro e outra vai do artigo 157 ao 172, você vê uma predominância dos aspectos técnicos. Então, quando você faz uma destinação, você tem que avaliar os sistemas existentes para garantir que não exista uma interferência prejudicial entre os sistemas. Então, em diferentes pontos, eles falam da necessidade de evitar a interferência prejudicial, definir limites de potência, e é exatamente repletindo esse padrão que ocorre na gestão do espectro, que é uma certa predominância do aspecto técnico sobre o aspecto jurídico ou mesmo econômico. No âmbito do Brasil, em minha opinião, isso está mudando um pouco o aspecto econômico, está com uma força bem grande, que, na minha opinião, é uma evolução, tem que ter um equilíbrio nesses diversos aspectos, mas você vê, inclusive, como no começo da agência, que você tinha uma superintendência que era responsável por esse tema, e com a evolução, com o novo regimento interno, com o novo entre aspas, porque foi em 2013, a gente tem uma superintendência de regulamentação que trabalha todos os regulamentos da Anatel para garantir a consistência e o equilíbrio entre essas posições. Mas, seguindo aqui, a WSC ocorre tipicamente de 4 em 4 anos, e são discussões exatamente para garantir essa convivência entre os serviços de comunicações. Então, eu vou dar um exemplo, porque isso foi muito discutido, e vocês devem, de certa forma, ter acompanhado, por volta de 2019, quando teve a WSC-19, foi divulgado em diferentes jornais e saiu em diferentes versões da Nature, essa questão que o sistema 5G estava ameaçando as previsões meteorológicas. Eu não explicava muito bem o que era isso, só dizia, olha, pode interferir. Eu escutei isso no rádio, vi isso na televisão, li em jornal, e também em revistas científicas especializadas com a própria Nature, eles comentavam isso daí. Mas, efetivamente, o que existia? Na faixa que estava em discussão naquela época para identificação para sistemas IMT, IMT é basicamente tecnologia 3G, 4G, 5G, e suas evoluções como 6G, e quando tiver 7G e para frente. Você discute a identificação e tenta definir os requisitos para a grande apropriação dos sistemas IMT. Ocorre que, nessa faixa de 26 GHz, quando a gente analisa toda a faixa, 24,25 GHz até 27,5 GHz. Na faixa adjacente, você tem o serviço de exploração da terra por satélite passivo. O que é isso? Você tem elementos da natureza, todos os elementos que têm temperatura, então eles emitem radiofrequências, eles emitem radiação. E isso é uma radiação natural dos elementos que têm naqueles componentes, por exemplo, o hidrogênio. Então, o hidrogênio limita em determinadas frequências. E esse serviço científico é da faixa de 23,6 a 24 GHz. É uma faixa exatamente vizinha à faixa de ondas milimétricas, que inclusive já teve a licitação aqui no Brasil. E qual é a preocupação? Como você tem valores extremamente baixos de emissão, porque você tira uma informação, você vai ter chuva, por exemplo, utilizando esse sistema, a partir de uma variação dessa emissão, que é de nível de ruído. E então, o sistema 5G, ele poderia, o agregado dele, interferir em uma pequena fração dessa variação do ruído. Então, são sistemas extremamente sensíveis, e você tinha que definir limites... Eu tenho que ver outra palestra. Isso tem que ver? É, porque tem uma atividade, depois eu vou ver a palestra. Ah, alguém está com o microfone ligado. Deixa eu só ver isso aqui, eu vou interromper. Calma. Acho que corrigi. Obrigado. Desculpe. Isso aí. Então, você tinha que definir limites extremamente baixos para garantir essa proteção. Assim foi feito, mas o setor científico entendia que as decisões da conferência não tinham sido, digamos, conservadoras o suficiente. Aqui é basicamente uma representação do que tinha que ser feito. Você tem um limite de emissão escuro, que foi definido um determinado limite para garantir a proteção desse sistema de meteorologia. Então, tudo isso foi discutido ao longo de quatro anos e culminou discussões extremamente amplas na Conferência Mundial de Comunicações de 2019. Nessa sequência da conferência, já teve uma atualização da regulamentação brasileira. Foi as regras de 26 GHz já refletindo a decisão da conferência de 2019. Foi parte do edital do 5G que ocorreu em novembro de 2021. E a arrecadação relacionada a essa faixa de 26 GHz foi superior a um milhão de reais que foi refletido em obrigações editalícias para você conectar, que é o projeto do EASI, para você conectar, do EASI barra GAP, para você conectar as escolas. Então, são 130 mil escolas públicas no Brasil que serão conectadas, têm diferentes projetos, não é apenas os recursos do edital, mas o fato é, é mais de um bilhão de reais que foi incluído no edital do 5G e tudo começou a fazer discussões internacionais na definição das regras para proteger os serviços. Então, normalmente, a pessoa vê só para frente, correu o edital, ali são as regras, mas aqueles requisitos técnicos tudo foi discutido anteriormente e repetido na regulamentação nacional. Então, qual é o objetivo da WRC? É atualizar o Radio Regulations, que eu vou mostrar na frente, mas o Radio Regulations são quatro livros, aqui tem três, são livros bem grossos, e a WRC atualiza esses quatro volumes do Radio Regulations. Ele é um tratado internacional, foi incorporado no nosso ordenamento jurídico por intermédio do decreto 2962 de 1998, e isso é interessante porque o decreto em si, ele tem a tradução da Constituição e da Convenção da UIT. Porém, na Constituição e na Convenção, eles colocam, como eu comentei, que o Radio Regulations e que o ITR, da International Communication for Regulation, são regulamentos administrativos integrantes da Constituição e Convenção. Há alguns anos, tem uma discussão sobre taxas devido à conectividade de uma chamada telefônica internacional, se deve pagar ou não. Então, essa discussão, as operadoras entraram com o processo, teve decisões de primeira instância, inicialmente, dizendo que o ITR não estava valendo no Brasil, subiu de nível e teve uma turma da STJ dizendo, olha, o fato de não ter tradução do ITR não indica que ele não faça parte do nosso ordenamento, porque ele é parte integrante do documento maior que é a Constituição e a Constituição já faz parte do nosso ordenamento jurídico. Então, a interpretação que foi dada é que o ITR faz parte do nosso ordenamento e, sendo o Radio Regulations da mesma natureza, então, entendemos que ele também faz parte, por mais que ele não tenha uma tradução para o português, só tem nas seis línguas oficiais ali da UIT. Um detalhe sobre a WRC, que ele é organizado pela UIT, mas, efetivamente, ele é um evento dos Estados-membros. Então, você tem um presidente da WRC, o diretor do bureau, o secretário-geral da UIT, eles participam na condição de secretariado da conferência. A decisão é sempre dos Estados-membros. E um outro detalhe que é diferente na WRC em relação às conferências dos outros setores, é que somente os Estados-membros decidem. Membros setoriais, eles participam como observadores. Por exemplo, imagina uma empresa A, ela faz parte, ela é membro associada da UITR e vai para a WRC. Eles são apenas observadores, eles não podem pedir a palavra para expressar a opinião deles. somente os países que podem. Então, a WRC ela é extremamente longa, são quatro semanas, a última ocorreu de 20 de novembro, do ano passado até 15 de dezembro. Ela foi precedida pela Assembleia de Rádio Comunicações, que ocorreu de uma semana, ocorreu de 13 a 17 de novembro, e ela foi sucedida pela primeira reunião preparatória para a conferência de 2027. Foram dois dias de reuniões. E os outros setores, vocês não têm nada similar a isso. Agora, o que é interessante? Então, você vê que são mais de cinco semanas de evento, mas a conferência mais longa ocorreu, não sei se foi em 77 ou em 79, e durou dez semanas. Então, na época, era tudo em papel, era uma dificuldade para imprimir, um monte de papel e impresso, não tinha essa facilidade de você ler no computador as coisas. Então, por isso que durou bem mais, mas até hoje o pessoal mais antigo fala desse evento de dez semanas longe de casa participando da conferência. A dinâmica da conferência, como é que ela ocorre? Você tem os diversos documentos de entrada, é cada vez mais importante a participação dos grupos regionais, são seis grupos regionais, você tem o grupo da Ásia Pacífico, os países árabes, os países da África, a Europa, a CITEL, a Comissão Interamérica de Telecomunicações e a ANCC, que são os países da antiga União Soviética. Então, é muito mais fácil você negociar com seis grupos do que com 193 países, agora são 194 Estados-membros lá na UIT. Além dos documentos que vêm desses grupos, os próprios países podem mandar documentos de entrada, você tem o relatório que vem do diretor do Birol de Rádio Comunicações, você tem o relatório da CPM, que é um documento de mais de mil páginas, refletindo os estudos que foram feitos durante todo esse ciclo para apelar os países também nas discussões e decisões. Você tem o relatório da Assembleia de Rádio Comunicações que antecedeu a conferência. Então, por exemplo, nessa última ciclo de R.A. e W.R.C., a R.A. decidiu sobre estudar ou avançar os estudos sobre sustentabilidade espacial, que a gente vai falar mais à frente, que é um tema super importante. Então, o que acabou é que esse tema foi pouco discutido na W.R.C. E tem vários outros grupos discutindo, tem, inclusive, grupo informal que trabalha antes do evento para ter uma estrutura, uma estruturação durante a W.R.C. enfim, é algo extremamente complexo, dinâmico, e o resultado final é você ter os atos finais que vai refletir no Read Regulations e nas atas das plenárias. Não deveria, muitas vezes, algumas regras são definidas nessas atas. O que não se consegue colocar no Read Regulations às vezes sai um compromisso refletido nessas atas. Então, temos um exemplo, foram mais de 3.900 delegados na última conferência, isso aqui é a Delegação Brasileira na Conferência de 2019, 365 delegações do evento, 3.300 delegados, e da W.R.C. 15, 160 delegações e mais de 3.000 delegados. Então, essas discussões na OIT, ainda mais nesse período que estamos passando, tem diversas questões geopolíticas envolvidas, porque nós estamos acostumados a ver o mapa pleno bem aqui. Então, nós temos a região 2, que o Brasil faz parte, que são as Américas, Caribe, etc. Região 1, que é África, Oriente Médio, Europa, parte da Antiga União Soviética, não, toda a União Soviética está na região 1, da Antiga União Soviética, está na região 1, e a região 3, a África Pacífico. Mas, quando a gente avalia o globo, daí a gente vê, olha, Estados Unidos e Rússia são vizinhos, e tem duas ilhas, que é a Diomédice Maior, do lado da Rússia, de Diomédice Menor, do lado dos Estados Unidos, estão a 4,4 quilômetros de distância. Então, estão extremamente próximos. Na Sibéia e Alasca estão a 88 quilômetros. Aqui é o distrito de Béren. E o que é interessante, de um lado, por exemplo, você está na segunda-feira, meio-dia, do outro lado, você está no domingo ainda, três da tarde, são 21 horas de diferença entre essas ilhas, porque um está com o horário dos Estados Unidos, outro está com o horário da Rússia. Então, muitas das discussões, às vezes, que envolvem mais a nossa região, eventualmente, a Rússia tem palavra, porque eles podem, efetivamente, ser afetados por uma decisão da nossa região, uma vez que eles são vizinhos. Então, tem uma frase que eu acho que resume bem as discussões lá na UIT, porque é bem complicado. Você está em uma reunião de comissão de estudos, que tem uma participação de 200, 300 pessoas, falar algo e você tem que entrar num embate. Então, por diversas vezes, eu vi a pessoa ir minguando as discussões, porque a história está perdendo uma discussão. E imagina numa conferência, onde na plenária são milhares de pessoas. Então, as discussões na UIT, para quem tem um papel ativo vocal, é importante pensar nisso aí. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. Então, para você ter um papel ativo, é importante você ter o domínio do que está sendo discutido e ter argumentos. Porque, senão, quando você fala e você recebe cinco, dez críticas e não tem argumento para contrapor aquilo, a pessoa vai minguando bem ali. Então, com isso, eu encerro a primeira parte, professor Marcio. E eu vejo que tem já uma pergunta e, por favor, pode falar. por favor, então, José Alberto Paiva. Bom dia, professor, tudo bem? Eu gostaria de saber como é que funcionava essas ações regulatórias durante o período da Guerra Fria, que o senhor mencionou agora sobre a geopolítica. Eu queria saber como é que eram os tratados regulatórios e as próprias regulações durante esse período. no âmbito da UIT, os eventos ocorriam normalmente. Inclusive, tenho um grande amigo, o Paulo Ricardo, ele foi chefe da delegação, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, da delegação brasileira, e teve uma discussão das Ilhas Malvinas, as Falklands. e de um lado a Argentina pedindo apoio brasileiro, do outro a Inglaterra. Então, assim, os eventos ocorrem, os países têm que discutir até hoje. Quando a gente tem as conferências, Cuba reclama que os Estados Unidos estão permitindo se dar a discussão para a ilha, mas se tenta manter mais um aspecto técnico, mas isso aí, digamos, já é mais naquela técnica, a gente sabe todas as sensibilidades que existem por trás desse tema, inclusive, você falou da Guerra Fria, mas, por exemplo, nas últimas conferências, antes da WRC, a Rússia não ganhou nada, eles disputaram para a Secretaria do Geral da OIT, perderam de Lavazzo para a Dorin, que é americana, a primeira mulher a presidir a OIT. Para o ANB, tem um colega que é super competente russo, perdeu também, e ele estava concorrendo para a reeleição. Então, para outras conferências, teve decisão de não aprovar nomes russos para presidir grupos. Então, assim, de uma maneira geral, tirando esse período agora que nós estamos vivendo ainda, que efetivamente eles foram bem afetados em eleição, etc., até onde eu sei, durante o período da Guerra Fria ou em outros eventos, de certa forma, a WRC tentou ser um pouco mais neutra, pelo menos aquela roupagem na frente nessas discussões. Agora, sempre, assim, o pessoal não é tão amigo assim, mas são sempre cordiais naquele evento bem ali relacionado, pelo menos, pelo menos ao setor de área de comunicações, no que eu vejo, no que eu tenho experiência. Mas, por exemplo, eu já participei de reunião de a Liga Árabe ser contra o nome de um colega israelense. Então, são coisas que ocorrem, mas se tenta, de certa forma, no âmbito da UIT, ser neutro nessas questões. Eventualmente, quando você está no âmbito de conferência e tem que ter uma posição um pouco mais firme, o que eu já vi também é você chamar a embaixada para se posicionar também e não ser aquele técnico ali na frente para dizer que é contra determinada coisa, sem citar especificamente o país em si, mas todo mundo vê o porquê, mas, às vezes, realmente, convém que um diplomata se ponha naquela posição para ficar bem claro que não é aquele técnico que está sempre participando das meninas que está se opondo a alguma coisa. Então, de certa forma, preserva o lado técnico e deixa para o lado mais diplomático se tiver algum evento como esse que tenha que se posicionar devido a questões políticas. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta nesse momento. Agostinho, se você pudesse só colocar o seu microfone um pouquinho mais para cima, estava dando um pouco de ruído. Você pode falar um pouco? Acho que ficou melhor. Vamos ver se melhora. Está ótimo. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre os principais assuntos do último ciclo para explicar qual é o problemático no fundo, o plano de fundo dessas discussões. Então, aqui no Brasil, a gente já tem uma regulamentação nessa faixa de frequência que é o 4,9 GHz. A gente espera que seja uma faixa futura para sistemas 5G e 6G, mas essa é uma faixa utilizada pelos países da OTAN para comunicação entre avião e navios. Então, você vê toda essa sensibilidade envolvida. Por quê? Por exemplo, os europeus, os americanos, os europeus de uma maneira geral, agora, Suécia, ou, por exemplo, Finlândia, por motivos óbvios, eles apoiam essas discussões. Por apoiar, então, a gente viu uma mudança de posicionamento deles quando eles começaram a querer entrar na própria OTAN e por essas outras questões, sem tanto interesses no desenvolvimento da indústria de telecomunicações, etc. Mas, essa faixa, qual é o problema dela? Ela foi identificada para sistemas IMT, como comentei, 3G, 4G, 5G e evoluções, na conferência de 2015. Na conferência de 2019, o Brasil entrou na identificação e, junto com outros países, inclusive, a gente se alinhou à Rússia nessa discussão, a gente conseguiu que os limites, que a gente chama de densidade de fluxo de potência, mas, basicamente, o limite de potência não se aplicasse para a gente, porque esses limites que tinham sido aprovados eram, basicamente, para você ter hotpot, como se fosse um access point, extremamente baixo. Então, o Brasil conseguiu, na conferência de 2019, que aqueles limites não se aplicassem para a gente, de tal forma a inviabilizar uma aplicação em larga escala. Na conferência de 2023, foi rediscutido isso e o Brasil conseguiu que mantivesse as mesmas condições. A grande realidade é que, como não teve consenso nesse item, então, não mudou nada, continuou do jeito que estava. mas as discussões envolviam definir um determinado limite de potência quando vocês estivessem em áreas internacionais. Então, o que é isso? Você está a 12 milhas náuticas da borda bem ali, da linha base pré-mar, enfim, que dá aproximadamente 22 quilômetros. Durante as discussões, até chegou a entrar no mérito, olha, mas como é que vai ter um avião não civil atravessando 22 quilômetros apontando o radar para dentro do país, né? Então, daí tem que ser na unidade fora da venda economicamente exclusiva. Mas, enfim, acabou mantendo as mesmas regras considerando um determinado limite para a maioria dos países, excetuando o Brasil, China, Rússia e outros países ali que não se aplicam, né? Mas isso foi importante porque mantém a possibilidade da gente utilizar essa faixa, por exemplo, em uma futura licitação. Temos uma discussão muito importante também porque esse é um mercado gigante relacionado à faixa de 6 GHz. O Brasil já tinha tido uma decisão para utilizar essa faixa de frequência de 5.925 a 7.125 MHz para o Wi-Fi, onde tem a tecnologia Wi-Fi 6A, Wi-Fi 7. nessa última conferência o Brasil entrou na nota de rodapé identificando que pretende implantar sistemas EMT nessa faixa superior, são 700 MHz, de 6.425 a 7.125 MHz. Então, essa foi uma decisão importante da conferência e a gente vê a movimentação da Anatel para atualizar a implementação para permitir o uso dessa faixa para sistemas 5G e 6G. Então, foi algo que ocorreu na conferência que está se refletindo na regulamentação do Brasil nesse momento. Sem querer entrar muito no aspecto técnico, mas voltando para aquela questão da proteção dos serviços existentes, qual era a discussão que existia na época? Porque o termo de fundo era ou é o Wi-Fi ou era o 5G, mas na realidade, tecnicamente falando, você estava tratando de proteger os serviços existentes, o que incluía, por exemplo, o serviço fixo por satélite. Nós temos satélites operando nessa faixa. Nós temos estações terrenas também operando nessa faixa, porém, para proteger a estação terrena, aquela tenda parabólica que está no chão, etc., você define uma distância geográfica, uma separação geográfica. Para proteger o satélite, você define outros requisitos técnicos. Então, foram realizados uma série de estudos que foram propostos durante a conferência. Larissa, pode falar? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber qual é o impacto prático na visibilidade internacional do Brasil quando aumenta a faixa de hertz para... qual é esse impacto na visibilidade internacional que tem? Vamos ter essa faixa. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo te responder. O Brasil tem sido uma referência internacional em termos de gestão do espectro porque na nossa região é o país que disponibilizou mais faixas de frequências para sistemas 4G e 5G. E isso daí acaba aumentando da influência do país porque ele se torna uma referência. Por exemplo, tivemos um leilão do 5G que foi um leilão não arrecadatório. O valor econômico foi aproximadamente 47 bilhões de reais onde 90% foi revertido para obrigações. Então, os países da região vêm até a Anatel para pegar essa experiência. E você disponibilizar espectro principalmente para sistemas EMT é uma excelente forma de você ampliar não apenas a capacidade do sistema mas a infraestrutura de telecomunicações porque você define obrigações e determina pelas regras editalistas que as operadoras cheguem em locais que não têm uma atratividade econômica. Então, eu acho que é uma combinação de fatores. Você tem a participação técnica na conferência onde tudo começa e posteriormente é refletir no momento adequado o que foi decidido lá atrás dentro do regramento nacional para implementar esses novos sistemas. E mais, quando você analisa digamos a América Latina a gente vê por exemplo Vivo Vivo Telefônica tem diferentes países. A TIM eu não sei se ainda existe em quantos países tem na nossa região mas acho que estava na Argentina enfim tem alguns países a Clara é do México mesma coisa. Então o recurso econômico que chega ao Brasil de certa forma está sendo disputado com outros países da nossa região. No momento que você faz uma regulamentação no momento adequado também isso é um incentivo para além do Brasil ser um mercado muito grande e importante da nossa região mas para você investir primeiro dinheiro aqui no Brasil então quando eu estava na Natal uma coisa que eu conversava eternamente da importância de ser um dos primeiros até o leilão porque você define as obrigações você faz o leilão primeiro no Brasil já tem a obrigação começando o cara vai investir no Brasil e depois os outros países que estão atrás mais atrasados que vai ter os recursos ali basados no que sobrar porque ele já tem obrigações assumidas aqui no Brasil e no nosso caso são obrigações que vão até 2030 então é importante você disponibilizar espectro no momento adequado que acaba sendo uma referência internacional e os recursos chegam primeiro bem aqui também Obrigada Maria Laura Professor acompanhando a pergunta dos colegas o que eu gostaria de saber é como se dá as importações e exportações a regulação dessas tecnologias uma visão mais de política internacional e como o Brasil sendo um país em desenvolvimento fica nesse cenário como o Brasil está nesse cenário Bem na questão de importação do equipamento o equipamento ele é padronizado não é o mesmo equipamento que é vendido no Brasil é vendido nos outros países o o que a gente pode ver os preços são preços internacionais então quando o nosso câmbio está desfavorável aumenta o preço para quem vai fazer investimento aqui e eu acho que como são três grandes empresas que tem o equipamento disponível Huawei Ericsson e Nokia você tem de certa forma uma questão que daí volta para a questão geopolítica toda a influência que queriam fazer em relação a Huawei alguns países proibiram a implantação de sistemas Huawei e tal aqui no Brasil ainda bem que não foi feito isso porque daí você aumenta as oportunidades mas basicamente os equipamentos são importados e é preço internacional aumentando o dólar aumenta os custos para as empresas e quando você faz um plano de negócios para fazer a precificação você faz aquele plano de negócios considerando aquele momento e gera aquela expectativa futura inclusive é algo interessante porque quando você faz o plano de negócios você tem que definir o lock que é o custo de capital médio ponderado e isso inclui por exemplo taxa de juros e a taxa de juros quando foi feita o edital era menos do que 3% agora a taxa de juros do Brasil já está aproximadamente 11% então se o edital ocorresse hoje o valor econômico dele seria muito menor porque a taxa de juros está maior quando você joga aqueles fluxos futuros que vão ocorrer com uma taxa maior você joga valor presente ele vai dar um valor bem menor então isso envolve também as expectativas do próprio setor porque aquele valor econômico foi feito pelo negócio com a expectativa do recurso que pode ser gerado devido a ele ter aquela faixa então está tudo interligado preços internacionais valor do dólar taxa de juros nacional então tudo interligado Obrigada professor Nada mas tentando avançar um pouco aqui na relação do 6 GHz que é uma outra faixa de frequência caso seja disponibilizada vai ser uma porta de entrada por exemplo para o próprio 6G também foi feito todas aquelas discussões e tecnicamente se propôs determinados limites para garantir a proteção do serviço fixo por satélite então eu vou entrar no mérito de todas essas formas mas é só para dizer que foi feito estudos e esses estudos mostram a proteção dos serviços existentes porque a gente continua vendo ainda na empresa especializada setores falando olha temos uma preocupação muito grande na proteção dos satélites da banda C então isso já foi estudado isso já foi decidido então na minha opinião isso não é um problema atualmente dado que você já tem as regras para permitir a operação naquela faixa na última conferência também teve uma grande discussão na faixa de 10 GHz o Brasil liderou essa discussão e você tinha também uma faixa utilizada pelos países da OTAN você tem serviços científicos e o Brasil desenvolveu inclusive aqui no Brasil foi desenvolvido uma ferramenta e a única ferramenta de simulação de sistemas 5G 4G com outros serviços que tem o código aberto porque outros países utilizam ferramentas fechadas ou desenvolveram as próprias ferramentas mas eles não abrem o código aqui o Brasil foi o único que desenvolveu e nessa faixa da GHz foi desenvolvido todos os estudos de todos os serviços então o Brasil que liderou essa discussão e no final conseguiu a identificação dessa faixa da GHz para sistemas IMT também e foi algo bem complicado porque foi necessário propor diversas regras para proteger serviços existentes foram simulações incluindo requisitos de supressão de lóbulo lateral tem todo um relacionamento bem complicado enfim mas no final o Brasil foi bem sucedido é uma outra faixa de frequência onde nós podemos ter implementação de sistemas 5G no futuro um outro item de agenda bem interessante e que faz parte da discussão do que se chama de não terrestre ou networks porque o 6G ele vai ter integração dos sistemas terrestres e dos sistemas não terrestres por sistemas não terrestres se incluem as plataformas de alta altitude que são os HAPS o HIBIS ele é o HAPS mas com uma estação uma estação base do sistema 4G 5G embarcada neles então as redes não terrestres são os satélites e o HAPS e nós discutimos as faixas de frequências para a operação dos HIBs para a conexão direta dessas plataformas de alta altitude que pode ser ou um drone ou um balão se comunicando diretamente com o celular e foram identificadas as faixas já existentes em diferentes regiões do espectro abaixo de 1 giga entre 1 e 3 giga 3 giga quando ele é um drone ele tem os painéis solares dele então durante o dia os painéis vão sendo carregados e ele faz o movimento subindo até 30 e poucos quilômetros de altitude durante a noite que não tem muito só as baterias que vão sustentar ele faz um movimento reverso descendo mas para tentar manter até a altitude de 18 quilômetros de altitude no mínimo e nisso todo dia subindo durante o dia descendo durante a noite mantendo a estrutura a expectativa é que o drone fique por volta de 6 meses no ar depois volte para fazer a manutenção enquanto isso o outro vai e substitui e as empresas que estão trabalhando com esse tipo de tecnologia a expectativa é que dada essa característica de cobertura o raios de aproximadamente 100 quilômetros venha a ser um importante meio para garantir a cobertura em áreas rurais principalmente estradas etc o outro tema em grande o que foi discutido foi a faixa de 600 MHz lá na região 1 região 1 Europa Antiga União Soviética Ásia Pacífico alguns países identificaram a faixa para sistemas IMT e existe uma expectativa no Brasil está sendo discutido também essa possibilidade de utilizar essa faixa para sistemas IMT no futuro incluindo a questão da TV 3.0 também como resolver conjuntamente a TV 3.0 em 600 MHz uma parte das nossas discussões aqui no Brasil outros temas que foram no caso muito discutidos dizem respeito ao satélite não enviar os estacionários em estações terrenas em movimento uma estação terrenas em movimento é por exemplo um avião que tem a comunicação com satélite isso hoje é comum você faz uma viagem internacional normalmente tem acesso à internet mas o que está ocorrendo ali já foi discutido em uma WRC então você tem determinadas faixas de frequências e você define requisitos técnicos para garantir que aquele avião em movimento ele atenda aos critérios de como se fosse uma estação fixa para proteger os serviços fixos então nessa última conferência teve um item para você ter as estações terrenas em movimento alterando na banda KU a banda KU é na faixa em torno de 12 GHz e na banda KA entre 20 e 30 GHz só que na banda KA são satélites não geospacionários são satélites de baixa óbita então são discussões que ocorrem na WRC que como já comentei pouco tempo depois são repetidos nos regramentos nacionais teve uma discussão também relacionada à comunicação entre satélites porque você tem por exemplo uma frota da Starlink milhares de satélites no ar mas eles se comunicam de satélite para satélite a isto nós chamamos de comunicação entre satélites e são determinadas faixas de frequências que podem ser utilizadas pode ser utilizada em qualquer faixa olha se quiser utilizar outras faixas não regulamentadas você vai entrar no artigo 4.4 do Radio Regulations e eu vou comentar um pouco mais a frente também mas o artigo 4.4 é o seguinte você tem digamos a obrigação de seguir o Radio Regulations mas caso não siga você pode utilizar o transporte desde que não requer a proteção nem interfira em outros sistemas que estejam operando de acordo com a regulamentação então essa é a regra a conhecida regra do 4.4 então você tem os satélites eles se comunicam entre si ou utilizando as faixas regulamentadas daí eles vão ter direito à proteção ou utilizando outras faixas daí eles não vão ter direito à proteção e uma coisa que está aparecendo também é comunicação via laser entre satélites daí já é uma faixa que está fora do espectro de radiofrequências e não é regulamentada pela UITR a UITR regulamenta até 3.000 GHz ou até 3 Terahertz então outras discussões que ocorreram dizem respeito a tolerância das orbitais então por exemplo o que estava ocorrendo tinha um satélite que era para ser lançado e operar a 1.000 km de altitude o camarada lançava e estava a 700 km de altitude e dizia olha estou aqui não sei agora você tem regras muito claras definindo qual é a variação que são essas tolerâncias que você pode ter nos satélites nas óbitas de satélite também e isso faz parte de toda a discussão com pano de fundo de sustentabilidade espacial também foi atualizado a resolução 35 que são os marcos regulatórios para quem implementa as grandes constelações em determinadas faixas então o que é isso? como é que era antes? eu dizia que ia lançar 1.000 satélites daí o cara lançava 1.000 satélites daí já estava valendo era como se tivesse lançado a frota inteira então na conferência de Emílio da Zona foram definidas as regras com esses milestones com esses marcos onde foram definidos olha você tem que lançar o satélite dentro dos 7 anos dentro dos 7 anos regulatórios que isso se chama bring it to use então você começou a utilizar após esse período você tem os milestones por exemplo 10% da sua frota tem que ser lançada nos próximos 2 anos você tem que tirar 50% da frota se não me engano em 5 anos e 100% da frota daí tem um determinado período lá se você não atender se você não atender o 100% da sua frota passa a ser proporcionalmente o que você lançou por exemplo eu falei em 1.000 satélites se no primeiro milestone que seriam os 10% 10% de 1.000 são 100 satélites se você lançar somente 50 satélites a sua frota inteira passa a ser 500 satélites daí o 10% passa a ser 10% da frota que você lançou até aquele momento então você lançou deveria ter lançado 100 ou 150 então esses 50 satélites passam a ser equivalente a 10% logo o 100% passa a ser 500 satélites então isso aqui é importante também para evitar o que o pessoal chamava de reserva de espectro a minha rede teórica de 1.000 satélites você tem que coordenar comigo para dar 1.000 satélites se você não atender os milestones a sua rede vai ser modificada e a partir daí você vai ter que negociar as coordenações com base na nova rede então isso faz parte dessa discussão de sustentabilidade espacial é algo extremamente importante porque a gente tem por exemplo o Starlink querendo lançar dezenas de milhares de satélites a Outribe tem algumas dezenas de satélites também só que daí a Outribe ela é órbita média a gente tem a Onweb que o primeiro projeto deles era aproximadamente 700, 800 satélites mas ele já tem um projeto novo com uma previsão de quase 2.000 satélites o projeto Kaipa são mais de 3.000 satélites o Lidio também era aproximadamente 6 satélites e vários outros projetos que estão surgindo então nunca quando a gente analisa digamos os últimos 5 anos nunca se lançou tanto satélite na história da comunidade em relação aos anos anteriores então isso daí é uma preocupação que se tem que não ocorre a síndrome de Kessler então essa síndrome de Kessler é o que deu origem àquele filme gravidade que é quando você tem um detrito espacial um satélite bate no outro e já ocorreu o caso de dois satélites se chocarem disso daí gera dezenas centenas ou milhares de detritos e aqueles detritos geram uma cadeia de um satélite batendo no outro e você inviabiliza todo o ecossistema bem ali então é uma preocupação que se tem daí são duas coisas uma em relação à síndrome de Kessler e o outro é que se você está provando a óbita com tantos satélites agora existe uma preocupação de que no futuro quando eu queira lançar uma rede similar eu não tenho espaço porque eles já estão sendo ocupados por esses grandes sistemas atualmente então é um tema que está muito quente na UIT e o Brasil tem discutido muito também a questão da sustentabilidade espacial aqui o artigo 4.4 lá do Red Regulations foi discutido na última WRC ele fez parte do relatório do Red Regulations Board eu participei diretamente na elaboração dessa sessão e o questionamento que a gente levou até a WRC era o seguinte como eu comentei esse artigo ele fala expressamente que se você não estiver seguindo o Red Regulations ok você pode mas não pode interferir não pode interferir nem reclamar proteção contra sistemas que estejam operando de acordo com o Red Regulations a questão a questão é ok mas o cara que está no 4.4 lançou os satélites primeiro depois chega um outro que lançou depois utilizando o 4.4 qual é a relação deles ninguém pode interferir ninguém tem direito a reclamar de ninguém ou o cara que está no 4.4 lançou primeiro pode requerer proteção contra o cara que lançou posteriormente seguindo o 4.4 a decisão é o seguinte meu amigo se você está utilizando o 4.4 é você ali você não pode reclamar de ninguém essa proteção então foi algo que a conferência esclareceu e o Brasil teve uma participação muito ativa também na divulgação de informações sobre os sistemas que estão sendo implantados utilizando o 4.4 para torná-los mais públicos daí a conferência ela aprova a agenda da conferência na verdade ela aprova uma proposta de agenda para a conferência seguinte e a aprovação da agenda da WRC 27 vai ocorrer na realidade dois anos antes isto é em uma reunião do conselho da UIT em 2025 então é sempre assim a conferência aprova a proposta de agenda e o conselho da UIT dois anos antes aprova a agenda final que normalmente é a mesma coisa dificilmente muda algo então nós temos uma série de itens a serem discutidas na WRC 27 o Brasil está extremamente ativo na participação os itens para a próxima conferência são principalmente de satélite acho que nunca teve tantos itens relacionados a satélite em uma conferência vou passar aqui mas eu vou destacar dois pontos ou talvez um pouco mais mas o item 1.6 ele trata de acesso equânime na faixa de 40 para 50 GHz essa faixa leva o nome de bandas Q&V então formalmente o que nós temos a órbita é um recurso da humanidade todos têm direito a acesso então dentro do WD Regulations você tem na banda C que é 4 barra 6 GHz e na banda K1 que é em torno de 12 GHz determinadas subfaixas que foram alocadas para os países então o Brasil tem na banda planejada que é como nós chamamos determinadas posições orbitais que ele pode lançar o satélite para cobrir o Brasil e garantir a sua comunicação e cada país tem um direito também uma posição orbital para garantir esse acesso equânime então agora está sendo discutida essa possibilidade de acesso equânime também nas bandas Q&V tem um item que é bem interessante o Brasil também liderou essas discussões relacionadas recebendo o número 1.13 que é estudos para fazer novas atribuições para o serviço móvel por satélite para garantir a comunicação do satélite diretamente com o celular mas devidamente regulamentado porque a gente vê alguns projetos no mundo que estão fazendo isso projetos super interessantes onde você pode cobrir 100% basicamente do território nacional quase 100% com comunicação via satélite se comunicando diretamente com o celular em testes mostrando velocidades de pico de 20 megabits por segundo esse 20 megabits por segundo o cara está sozinho porque é 20 megabits por segundo espalhado para todo mundo dentro daquele setor mas para quem não tem nada ter aquela comunicação em qualquer lugar é super importante e é um mercado multibilionário também tem alguns estudos indicando o potencial desse uso é realmente enorme então o item 1.13 está discutindo exatamente essas faixas de frequências para formalizar esse uso e não ter projetos comerciais a longo prazo utilizando as faixas não regulamentadas nós temos também o item 1.7 que está discutindo novas faixas para sistemas IMT eu destaco aqui essa faixa 7.125 8.400 MHz que é uma continuidade da faixa do 6 GB que eu comentei anteriormente então está sendo discutido essa faixa ela pode ser identificada para IMT no futuro então você vai ter mais faixas para sistemas 5G tem a faixa de 15 GHz sem discussão também e tem faixas relacionadas ao serviço científico para comunicação na Lua então eles estão discutindo faixas de frequência específicas para ter essa comunicação na Lua quais são as regras que devem ser aplicadas para lá esse PenseWeber que são faixas de frequência para vocês terem para se ter sensor do espaço para identificar por exemplo rajadas solares então são algumas discussões que estão ocorrendo daí antes de passar a palavra e a WRC também como falei aprova a agenda ou a proposta de agenda que é da conferência seguinte que vai ser aprovada efetivamente em uma reunião do Conselho da UIT mas ela aprova uma agenda preliminar de duas conferências à frente então a gente já tem uma agenda preliminar para a conferência de 2031 e eu destaco a discussão do que a gente chama de faixa de sub-terahertz então aqui enquanto a gente fala de megahertz gigahertz lá está sendo discutido também sub-terahertz são frequências acima de 100 mega e abaixo de 1 terahertz então por favor Ordanka Oi bom dia eu queria saber se vocês têm um órgão internacional que regule a implementação das regras que foram acordadas porque o que que impede uma empresa de usar os satélites com altitude mais baixa ou de um país usar uma frequência melhor tem algum órgão que seja internacional assim e que lei que sobre que lei que estaria ou vocês estão funcionando a base assim a gente né as telecomunicações todas funcionam a base de acordo como é o olhômetro um país olhando o outro ali usou errado não sei o que como que funciona essa regulação assim internacional na prática obrigado hein obrigado pela pergunta bem nós temos dois órgãos principais que tratam dessa questão de satélite né de objetos espaciais nós temos a UNUSA que também é das Nações Unidas né que é Outer Space United Nations Office for Outer Space alguma coisa assim mas efetivamente a UNUSA cuida do objeto espacial então tudo que se lança para o espaço você tem que informar o COPLUS o COPLUS ele é o escritório da UNUSA que cuida especificamente desses objetos espaciais e eles fazem o monitoramento de detritos espaciais enfim então este é um órgão o outro órgão é a própria UIT mas a UIT ela cuida da órbita em si né quem está ocupando aquela órbita e da faixa de frequência sempre um binômio tensão orbital e faixa de frequência se você está desobedecendo a UIT vai ter algum efeito por exemplo se você diz para a UIT olha vou utilizar esse conjunto de faixas de frequências mas o teu satélite na realidade está utilizando só um subconjunto daí você tem vários países que tem sistemas inclusive o Brasil tem para sistemas geostacionários Banda-C e Banda-K-U das estações de monitoramento de satélites e a UIT recebe aquela informação que olha temos pontos confiáveis que você não está utilizando toda aquela faixa de frequência ou você está em uma posição diferente enfim daí a UIT informa a administração daquele país para que eles confirme se estão utilizando ou não então se nós estiver utilizando pode perder aquela faixa que faz parte do papel o papel diz o papel diz você coloca qualquer coisa vou utilizar aquela faixa mas na prática você pode perder aquilo dali agora o enforcement da UIT é muito bom relacionado a satélite principalmente no geostacionário agora se a gente vê esses sistemas agora utilizando o artigo 4.4 não estão seguindo o radio regulations não estão seguindo a exceção do radio regulations mas eles têm que seguir mesmo assim eles têm que informar a altitude do satélite as características do satélite potência porque senão você vai ter vai acabar tendo uma interferência entre satélites porque se você não informa como é que você vai coordenar com outro sistema se você não sabe as características de operação então não informar ou operar em desacordo acaba sendo prejudicial para a própria pessoa porque ela não vai conseguir coordenar agora uma outra coisa que existe também é o artigo 48 da constituição da UIT que já envolve instalações militares então quando o país responde dizendo olha isso aqui é uma questão o artigo 48 ele está dizendo o seguinte olha isso aqui é uma questão militar e não precisa informar os detalhes sobre essas características quando acontece isso daí você fica aquele negócio porque pela constituição você não precisa na constituição da UIT você não precisa dar informações adicionais digamos assim de certa forma se salvaguarda mas eles têm implicações porque daí você não vai conseguir coordenar e não vai conseguir se proteger também então tem esses outros detalhes mas especificamente são esses dois órgãos a UNUSA e a própria UIT então como comentários finais sobre o papel do delegado então certamente quando você tem uma delegação ativa e grande é extremamente importante porque na conferência é comum você ter mais do que 10 reuniões em paralelo às vezes 20 reuniões em paralelo porque são vários grupos de trabalho vários temas esse grupo gera você tem o work group cd work group draft group informal group tudo isso ele vai abrindo e você tem várias reuniões em paralelo então é muito importante a participação do setor privado na delegação brasileira o Brasil é muito ativo e respeitado é atualmente um dos países que mais contribuem para a UIT inclusive na última plena potenciária o Brasil passou de 3 cotas e meia para 11 cotas de contribuição para a UIT o Brasil pode ter uma agenda própria e influenciar decisões isso já vem ocorrendo há várias conferências e as decisões da WRC impactarão o futuro das redes de comunicações incluindo políticas públicas então como eu comentei você tem políticas públicas para atender determinada demanda da sociedade mas elas são possíveis porque você teve uma decisão técnica da WRC que foi refletida na regulamentação a ANATEL e o Ministério conversaram e a partir daí desenvolveu aquela política pública a gente tem uma portaria que é a portaria 1787 do Ministério das Comunicações que já coloca o Ministério orientou a agência reguladora a ANATEL para fazer estudos para atualizar a regulamentação para facilitar a integração de redes terrestres com redes não terrestres então posteriormente a ANATEL aprovou o sandbox para o satélite não gestacionário que pretende se comunicar diretamente com o celular então todas as discussões internacionais refletem diretamente na regulamentação do país e inclusive na questão da política pública e algumas outras fases que eu acho importante também nessas discussões internacionais então a gente tem o Edward Zeming que é o pai da gestão moderna então sem dados você até não pensou com uma opinião então é muito importante nas discussões técnicas você ter elementos para sustentar o seu posicionamento no caso da WRC que é predominantemente questões de engenharia é muito importante você ter os seus estudos ter as simulações porque você consegue apresentar e se posicionar de uma maneira muito mais forte e consistente você mostra isso aconteceu diversas vezes o país mostra o resultado do A daí você mostra o resultado do B ok agora vamos comparar então você vai ser ouvido porque você tem elementos agora se você falasse não porque fulano disse não é um argumento muito bom não é suficiente fazer o seu melhor você deve saber o que fazer então fazer o seu melhor então é aquele negócio é muito importante uma participação contínua durante todo o ciclo porque várias coisas que foram discutidas no ciclo vai chegar uma conferência e vai ser repetida então você sabe o que aconteceu sabe qual é a resposta você sabe quando o cara está ali necessariamente tentando barganhar ou tentando ganhar tempo então é muito importante você saber a dinâmica das coisas entender o porquê os outros países estão defendendo o que defendem qual é o interesse é muito comum eles criarem dificuldades para depois negociar alguma outra coisa então você tem efetivamente de conhecer toda essa dinâmica e saber os interesses de um e de um outro e também nós confiamos todos os outros devem trazer dados então lá durante os reuniões tem muitos mestres e doutores e não é uma questão de currículo efetivamente a pessoa que estiver lá ele tem que apresentar os números tem que apresentar os elementos para sustentar aquela posição porque realmente se ele não tiver aqueles elementos vai enfraquecer a posição dele evidentemente você tem que ter um consenso durante a reunião para ter uma aprovação mas como eu comentei quando você está em uma discussão e tem dezenas de países criticando o seu posicionamento e você não tem elementos para sustentar o seu posicionamento aquela pessoa vai minguando minguando até que se cala então você tem que ter todos esses elementos tem que ter esse background de todas as questões técnicas para participar dessas discussões em alto nível então professor Márcio eu retorno para você e estamos à disposição para mais perguntas muitíssimo obrigado Agostinho se puder então cancelar o compartilhamento da sua tela ótimo realmente é muito interessante tudo o que você falou eu já esperava isso uma qualidade excepcional e principalmente a explicação de quais são as expectativas e qualidades e virtudes de um bom negociador na União Internacional de Telecomunicações eu gostei muito da imagem do Ok Balboa ali porque realmente parece que é assim mesmo então vamos passar para as perguntas o Abraão Adailton por favor Olá eu queria fazer uma pergunta talvez seja específica mas a gente está tendo pelo menos atualmente nessa questão do Elon Musk Starlink e tal a gente sabe a importância que a Starlink tem em relação ao tema mas a gente tem essa questão política do Brasil e realmente a Starlink tem uma importância o professor falou isso em sala e tal eu queria ver como que se a UIT ou enfim sabem dessas questões como que elas veem ou pelo menos como a Anatel na verdade seriam duas perguntas como que a Anatel age em relação a essas questões políticas e como que essa parte internacional também reage em relação a essas questões que a gente tem no Brasil essas instabilidades políticas definindo então vamos começar com a parte da UIT digamos comercialmente você tem o projeto da Starlink mas do ponto de vista formal da UIT o projeto da Starlink é baseado em duas redes uma se chama Stealth One e a outra Stealth Two e é interessante porque o país notificante é a Noruega não é os Estados Unidos e tem toda uma história que depois me explicaram porque o desenvolvimento do carro elétrico deles começou e alguma parte ocorreu ali daí teve uma facilidade já existia um planejamento de rede que foi uma evolução enfim mas a Noruega que é o país notificante então você encaminha para a UIT a UIT faz o que está no rede de regulations o PIRU executa o que está no rede de regulations e é aquela velha história o regulamento está sempre atrás da tecnologia então as regras do rede de regulations quando trata de redes não geostacionárias lá atrás eu imaginava satélites assim quando se falava sem satélites era uma enormidade eu me lembro eu estava na graduação ainda nos anos 90 e teve o projeto do Iridium eu não me lembro mais qual é o número atômico do Iridium mas o projeto do Iridium era exatamente devido ao número atômico do Iridium e era o número de satélites que eles tinham não sei se era 66 ou 71 é um número por aí né então nossa 66 satélites que absurdo e tal hoje você multiplicou por mil praticamente esse número então e o que a UIT pode fazer não quem vai fazer são os países na WRC mudando as regras do Iridium Regulations a UIT vai executar o que está no Iridium Regulations então eles mandaram uma notificação de Irid um filing que a gente chama com milhares de satélites e ali foi autorizado é interessante que a gente vê assim como a empresa é americana ele vai na FTC e tá ideal quero lançar 40 mil satélites pra segunda geração a FTC ofereceu 7 mil daí você vê só aquilo mas antes ele já mandou lá pra pra UIT o pedido então aí tem toda essa dinâmica tem a questão internacional tem a questão nacional lá nos Estados Unidos e depois eles vão no país e assim que vão pedir nos Estados Unidos vão pedir aqui na Anatel a Anatel vai avaliar né nesses casos essas grandes constelações a Anatel tem autorizado mas tem autorizado por um período mais curto né foi uma autorização de 5 anos que deu pra Starlink e pra outras justamente pra avaliar essa questão da sustentabilidade espacial porém vou dar a minha opinião estou licenciado da Anatel então não estou falando como Anatel mas o projeto de rede não geoestacionária é um projeto internacional ninguém lança um projeto de rede não geoestacionária pra cobrir somente um país porque o satélite em baixa óbita pode ser movimentado a 27 mil km por hora ele tava no céu em questão de poucos minutos então o satélite ele se torna viável economicamente um satélite de baixa óbita quando ele está cobrindo vários países porque você vai gerar receitas em vários países então você tem uma frota muito grande aquela frota vai estar sempre cobrindo diversos pontos né deve saber ter uma rede não faz sentido eu querer ter uma rede nacional de satélites não geoestacionários de comunicação pra cobrir somente um país você tem que ter um projeto global então tem todos esses detalhes envolvidos então sendo um projeto global digamos aquele projeto tem 10 mil satélites daí você chega aí no país e pede autorização pra mim não faz sentido o país falar eu só aceito a operação de 5 mil satélites olha o satélite já está no céu já está transmitindo e quer queira quer não pela regra da OIT você pode transmitir pra dentro de qualquer país o que você não pode é a estação terrena transmitida dentro do país pra onde não tem autorização de serviço então se você está preocupado e não tem algum tipo de interferência isso daí é devido eu acho de diversas redes isso aí é uma outra discussão que ocorre mas por mais que você não autorize aquele país pra operar dentro do seu país dentro do seu estado isso não quer dizer que ele não possa estar transmitindo a rádio de frequência pra dentro daquele país o que ele vai poder é vender serviço que teria uma estação terrena recebendo e transmitindo esse é um problema que a gente está discutindo na ARD lá no Irã porque pra gente ter o mercado cinza as pessoas contam o equipamento fora do Irã levam pro Irã e se comunica com o satélite e não tem autorização aí eles falam olha não mas eu não posso fazer nada porque eu estou transmitindo o dele e o cara que comprou é uma questão doméstica eles que não deixam entrar mas não lá pelas regras do Radio Revelation e tem várias resoluções muito claras que você não pode transmitir dentro de um país onde você não tem autorização então eles deveriam produtar elementos que de alguma coisa vedasse aquela operação por exemplo por intermédio de GPS o GPS vai identificar se está no país A ou no país B se tiver no país sem autorização não poderia transmitir então é algo que está sendo discutido lá mas efetivamente você tem as redes estratégicas que estão passando e eles podem estar iluminando os países e isso vai estar totalmente irregular aproveitando esse ponto Agostinho e as questões de direitos fundamentais porque nesse caso existe justamente você falou do Irã então é um país que evidentemente a população que acessa esse tipo de rede deseja ter liberdade essas discussões são permeáveis dentro da OIT ou as questões técnicas superam eventuais clamores por maior liberdade essa é uma questão importantíssima Márcio inclusive por exemplo no marco civil da internet que a gente tem aqui no Brasil tem um artigo específico dizendo que o acesso à internet é direito de todos da própria LGT se não me engano é o artigo terceiro não me lembro qual é o inciso mas fala que o direito de comunicação em qualquer lugar do país deve ser garantido etc mas especificamente na OIT nós nos atemos ao que diz a construção da OIT e o Radio Regulations então por mais que tenha todas essas sensibilidades ali a gente está avaliando e o mandato do RRB é exatamente para isso para implementar exatamente o que que fala o Radio Regulations para fazer juízo de valor para julgar se está certo ou errado no ponto de vista digamos diferente do que está definido nas regras da OIT então efetivamente no âmbito do RRB nós avaliamos somente o Radio Regulations e sem querer abusar né Agostinho mas como essa questão do satélite de baixa órbitação é muito delicada e relevante inovadora disruptiva o funcionamento você já antecipou né que a questão é que os satélites eles têm a conexão entre eles com uma certa desregulação mas que a conexão da base terrestre com o satélite regulada é comum que esses satélites de baixa órbita eles utilizem algumas conexões de baixa terrestres ou utilizem todos os países em que eles estão regularmente autorizados né porque por exemplo aqui no Brasil ele concentra as transmissões para ingressar na internet né na banda larga fixa é é é na própria no próprio país e qual é o papel da Anatel nessas autorizações sim daí na parte de satélite né o que que nós temos o artigo 170 71 72 da LGT você tem que ter ou obter o direito de exploração de satélite isso não é um serviço de telecomunicações né então é um direito é objeto espacial ter as frequências vinculadas e você tem que ter uma conexão de serviço daí vai tipicamente é um outro CNPJ né que está ali vendendo a capacidade espacial para fazer essa comunicação o satélite é um objeto espacial se for satélite brasileiro é você tem que ter uma situação é o TTC né o tracking o control é o TTC é a situação de monitoramento e controle do satélite tem que estar no país para ser satélite brasileiro a rede é gameplay pode estar ninguém tem que fazer comunicação para fora do mundo o TTC é para fazer o controle do satélite o TTC é parte integrante da componente espacial do segmento espacial daí se for um satélite estrangeiro uma rede estrangeira de satélite você só precisa do direito de exploração não precisa colocar o TTC aqui o que acaba acontecendo para melhorar a performance da rede né ou evitando o anglicismo que é tão grande na área técnica para melhorar o desempenho da rede é importante você instalar gate de diferentes pontos se eu não me engano a Starlink tem uns 17 gate isso pelo Brasil né porque ele está passando isso são vários satélites né é importante você distribuir a capacidade também você desce um gate que está mais para o norte um outro gate que está mais para o sul outro mais para o centro de forma dinâmica conforme o agregado né dos usuários estão se comunicando ali se você não tivesse nada no Brasil nenhuma gateway né você teria que nascer no país vizinho e concentrar todo mundo então o desempenho iria cair então é importante você ter um número de gates compatível né para você fazer o transbordo daqueles dados que estão ocorrendo então se você tem uma rede muito grande tem que ter mais gate isso outras redes por exemplo satélites geostacionário normalmente você vai ter dois três gates né porque você tem que ter backup e é importante que uma gate esteja afastada de outra caso aconteça algum evento digamos chuva na região né então para tentar deixar relacionar né banda que a é muito sensível a chuva então é importante ter um afastamento de regiões né para que quando com um evento em um local né não tenha nada a ver com outro local agora no caso do direito de exploração do satélite se ele tiver o direito de exploração do satélite de outro país ele não precisa do porque o satélite é estrangeiro né ele não precisará do brasileiro né ou precisará por fim ele precisa do direito de exploração sim ele vai ser um satélite estrangeiro tem que ter o direito de exploração de satélite estrangeiro paga 102 mil reais né foi a atualização que foi feita há alguns anos obtei o direito só que ele não pode mandar diretamente para o usuário não sei que seja militar LGT militar acho que é só militar enfim tem que vir direitinho lá da LGT mas daí tem que ter uma uma empresa tipicamente SCM né que vai fazer a exploração do serviço de telecomunicações vai contratar a capacidade espacial de quem tem direito e vai vender para o usuário final perfeito é realmente é um tema ah bom tem mais tem uma pessoa com a mão levantada o Jailson Luiz Mota por favor bom dia professor eu queria saber o seguinte é a eleição desses delegados no processo interno de eleição dos delegados como é que ele ocorre e se as alterações políticas elas elas têm implicado em mudanças de de posicionamento do Brasil em relação ao inteiro eleição de delegados né se você fala delegado brasileiro do âmbito do Brasil ou é que não é eleição né é a participação nas CBCs a participação ela é aberta lá no site da Anatel a pessoa pode se cadastrar são quatro CBCs aqui cuida de a Rádio Comunicação da CBC 2 né depois você vai dizer qual o grupo relator que você tem interesse esses grupos relatores refletem a estrutura da OIT daí você vai clicando bem ali tudo por site vai cadastrar o e-mail vai começar a receber as convocações e os documentos de discussão então por exemplo imagina que no mundo jurídico tenha interesse maior por exemplo na CBC 1 ou na CBC 4 a CBC 1 vai cuidar da plenipotenciária né e cuida de diversas resoluções no plenipotenciário incluindo a parte de inteligência artificial segurança cibernética isso também tem na CBC 3 tem na CBC 4 esse tema tá muito quente mas a CBC 1 é o inimigo mais alto político da OIT né a CBC 4 tem um papel importante porque ela representa a OITB dos países em desenvolvimento principalmente né que os países desenvolvem propostas de melhores práticas então a OITB sempre é um aspecto muito técnico trata de quase tudo né tem um pouco de espectro né só que limpando toda a parte técnica tem melhores práticas relacionadas à segurança cibernética inclusive a gente tem uma colega da Anatel da FESU doutora dela nessa parte de segurança cibernética que é uma referência no mundo então e é muito ativa lá na OIT mais especificamente na OITB né então assim a participação é aberta é só se inscrever acompanhar agora a Anatel não é pessoal de quem é servidor da Anatel né cada um participa ou por sua empresa ou por conta enfim nas reuniões internacionais na reunião nacional inclusive tem as reuniões são virtuais também então são abertas para os participantes e daí indo para o lado internacional né a plenipotenciária que elege o secretário-geral o vice-secretário-geral né da OIT que é o deputado e os diretores dos três birôs daí isso é totalmente político por mais que você tenha uma preferência por um ou por outro você encaminha para o Itamaraty né você pode até indicar uma preferência mas no âmbito das Nações Unidas o Itamaraty vai negociando com um e com outro país para do tipo olha você tem interesse em uma posição de tal agência a gente apoia você e você vai apoiar a gente aqui então tem toda essa negociação né que é liderada pelo Ministério de Relações Exteriores ok obrigado professor de nada só um comentário ainda não tenho a honra e satisfação de ser professor quem sabe no futuro né porque sempre tive e mantenho o pé ainda muito perto da academia mas ainda não sou professor ok obrigado mas está sendo o nosso professor agora Agostinho bem colocado esses temas são super interessantes eu fico muito agradecido mesmo pela sua disponibilidade né nós estamos aqui falando com uma pessoa que atua diretamente na União Internacional de Telecomunicações na com a vice-presidência e de área então é muito é muito importante ter a sua visão especialmente no momento atual em que os principais problemas pelo menos inclusive políticos né no Brasil perpassam as questões de uso de espectro órbita e são fundamentais para que possamos resolver todos os encaminhamentos a contento né então fico muito muito agradecido viu Agostinho por sorte nós temos o temos aqui né por perto mas espero que possamos ter outras oportunidades e foi excelente a sua apresentação eu obrigado professor então as palavras finais são suas e em seguida eu encerro a gravação agradeço o convite professor Márcio e é uma satisfação poder contribuir participar eu acho que e como eu falo né que eu mantenho a questão da veia acadêmica né é sempre bom conversar com hoje alunos no futuro colegas né e aquele negócio assim nós somos sempre alunos eventualmente podemos estar como professores mas acho que o aprendizado é algo contínuo e a gente fica à disposição para futuros eventos troca de experiência dúvidas né porque é um tema extremamente importante e acho que eu que estudei universidade pública também acho que essa troca de experiências faz parte digamos do do nosso pagamento posterior né de tudo que a universidade pública nos trouxe né meu doutorado foi na UNB minha graduação foi lá na UFPA né o mestrado na Unicamp enfim sempre universidades públicas então é com grande satisfação que eu participo sempre que sou convidado desses eventos nas universidades também muito obrigado